E aí? E aí? E aí? E aí, cara? Vou dominar um braço aí, Yuri! Pra eu poder raspar! Vai lá! Calma, Yuri! Yuri, mano, coto-gero dele, Yuri! É isso aí, Yuri! E aí? É isso aí, Yuri! Abraça, Yuri! Abraça, Yuri! E aí, cara? Boa, moleque! Baito, Yuri! Pensa, Yuri! Yuri! Pensa, Yuri! Pensa! E aí? Pensa, Yuri! Vou desprezo, Yuri! Isso, moleque! Boa! Boa! Boa!